Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Eu, eu prezo muito a vibe da minha música, tá ligado? Eu, 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 eu gosto, tipo, de passar certa mensagem, tá ligado? Mas, eu vejo de certa forma, mano, se você não, não quer passar uma mensagem que você não, não sabe bem, que você não viveu, é melhor você não passar, mano, tá ligado? Então, eu deixo isso pros meus amigos e faço o meu trap de vibe, tá ligado? Tipo, um trap que você realmente ouve de fone e você, mano, sai fora do corpo. É mesmo, mano, você tem umas músicas assim, velho. De fone o bagulho é louco, mano. É muito louco. Ó, por exemplo, não é mentira, cara, 30 dias eu escuto muito, assim, muito, tipo, pra caralho de encher o saco, tá ligado? E é justamente isso que você tá falando. Ah, agora eu tô entendendo, tipo assim, a música 30 dias com... Se doca. Se doca, rapaziada, vai lá pesquisar se você não conhece, é uma música incrível, mano. Se doquinha. Você também gosta pra caralho, mas direto toca aqui. Sim, sim. E, tipo assim, é o que você falou, mano, é a... Dá, mas depois do programa que a gente não se sossegou? A vibe, mano. A vibe, mano, a vibe da música, tá ligado? A lingerie também, que foi com a Buda. Com a Buda. Maravilhosa essa música, tá ligado? E, tipo assim, são músicas que você coloca e, tipo, tipo, essa lingerie, mano, é uma música pra... Transar, viado. É pra tomar um bagulho e transar, meter, meter lança, é fazer filha. Você já fez na prática isso aí? Não, ainda não. Por que você mente, mano? Eu duvido, mano. Eu percebi o A2, o B13 aqui, ó, do... Eu sou metafonado, viado. Não mente pra mim, não, mano. Moscou, ele já sabe tudo. É, caralho. Desculpa. Eu te criptografei já. Criptomoeda você agora. Não, então, a vibe que você transmite é maravilhosa, Vino. Vai se lascar, mano. Muito foda o seu som. Pô, mas é, vibe é tudo, mano. Então, a sua brisa é essa, tipo, é a vibe. Minha brisa é a vibe. Você tem que tá chapado pra fazer um som foda. Sabe por quê, mano? Eu sou bom em fazer música que é uma viagem, que é uma vibe, tá ligado? Por que que eu não vou fazer o bagulho? Eu sei que ninguém, tipo, faz da forma que eu faço a minha, tipo assim, a minha estética, tá ligado? Sim. Ninguém faz a minha estética melhor do que eu, tá ligado? Então, eu tenho que aproveitar disso, porque todo mundo gosta de, tem a hora pra ouvir um rap com uma mensagem, todo mundo tem a hora pra ouvir um rap, que é uma vibe, tá ligado?